E o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai acionar a Polícia Federal para investigar a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente ao Brasil joias avaliadas em 16 milhões de reais. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes foram apreendidos pela Receita Federal em outubro de 2021 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As joias estariam na mochila de um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Eles retornavam de uma viagem oficial ao Oriente Médio. A assessoria do ex-ministro informou que as joias eram presentes institucionais da Arábia Saudita e que, por isso, o Ministério adotaria as medidas cabíveis para o correto encaminhamento do acervo recebido. A Receita Federal informou por meio de nota que não houve tentativa de regularização dos itens e também não houve um pedido fundamentado para incorporar as joias ao patrimônio público.